Então pessoal, eu estava carregando água para colocar nas plantas, escutei uma gritaria de um passarinho, ou era um mocó, na minha cabeça eu não sabia o que era, sabia que era um bicho agonizando porque estava sendo atacado, tinha sido atacado, eu imaginei que fosse a jiboia, eu disse, eu vou filmar agora ela peredando algum bicho, um mocó e tal, e saí correndo, só que saí na carreira, quando eu cheguei perto, procurando o que era, o bicho correu, não deu tempo de fazer a filmagem do bicho engolindo, se fosse uma cobra dava, mas só que não era, era um teiu, um teuzão grandão que pegou um pica-pau, o pica-pau está ali dentro dos matos. O teiu era esse daí, eu sei que era ele, porque ele tem muito amarelo, eu já até pensei em colocar o nome dele de teiu amarelo, ele é muito lindo, e é diferente dos outros que aparecem por aí, porque são mais escuros. E o pica-pau provavelmente era esse, que gosta de ficar aí na piscininha. Preste bem atenção nesse lindo pica-pau, e depois eu irei mostrar o pica-pau que foi atacado pelo teiu, para que vocês possam analisar, se era ele ou não. Ele também vive sendo registrado pela câmera de trilha, que está instalada na piscininha. O pica-pau está ali, uma enganchada ali, uma aranhada de bagaceira, eu vou ver se eu consigo chegar nele, para mostrar que o bicho já correu, já não está lá mais, e eu esperei um tempão aqui para ver se ele voltava, e ele não voltou, talvez ele volte depois, mas agora eu acho que ele não vai voltar não, porque ele me viu, saiu com medo, vou lá filmar o pica-pau, para vocês verem. Eu acho que é um pica-pau, pica-pau verde barrado, parece, acho que pegou ele num toco aqui, está parecendo, é um pica-pau verde barrado mesmo, pelas cores, é porque eu dou duas passadas para frente e dez olhadas para o chão. Eu acho que ele pegou ele aqui nesse pau, ele futucando nos pau, deve ter surpreendido ele aqui, bicando aqui, procurando alimento nesse pau, aqui, ou é algum ninho que tem um oco aqui, que eu não sei, né, vou olhar daqui a pouco, mas primeiro eu vou olhar o pica-pau, que está ali, e pelo jeito já está morto, a mordida que está ali, o deus já foi fatal, já, vamos chegar lá, a gente vê, é, a pena aqui, já do pica-pau, é, é um pica-pau verde barrado mesmo, já está morto, já, daqui a pouco ele volta, termina de um bolido, olha, a mordida foi fatal, olha, pica-pauzão grandão, olha, Ó, bonitão, não resistiu a mordida do, não resistiu a mordida do teiu, olha, ainda está quentinho ainda, Bonita, Bonita, Deve ter Taurado os ossos aqui, Não é bonito o bicho? É, eu deixei lá mesmo, que o teiu vem já, já, acabado engolindo, e até é ruim de filmar, só apesta aqui, ó, porque a bagaceira que tem, não dá nem, tem nem espaço da pessoa ficar em um canto, não aberto para ver o teiu vinho, se desce, mas não dá não, deixa ele lá mesmo, Eu vou cuidar das minhas coisas, se não, vou passar a tata todinha aqui esperando, olha, olha só como ele é lindo, bicho muito bonito, rapaz, mas, infelizmente, é a lei da natureza, não é verdade? É a lei da natureza, vamos que vamos, agora, terminei o serviço, vamos ver se, se o teiu voltou, para comer, pica-pau verde barrado, Se ele não voltou, o pica-pau ainda está aqui morto, ou então pelo menos o bagaço dele, se ele voltou, não tem mais nada, não tem mais nada aqui, comeu, ele voltou e comeu, o pica-pau, Tem até, olha, o que eu achei, olha, umas penas aqui ainda, pica-pau, e ali tem mais penas, tem outras penas ali, olha, também, olha, levou-lo por aqui, olha, tchau, já era o pica-pau, e deve ser aquele, Então, pessoal, eu fiz um esquema aqui, olha, com cimento, e vedante, vedacite, para segurar a água, fiz um esquema, que a água entrava por ali, olha, repare só, Por ali e por ali, olha, eu fiz um esquema, porque a nascente é ali, olha, onde escorre a água da minação, é dali, por baixo dessa pedra, e por aqui, olha, Aí eu tinha cavado, para olhar os lugares onde enchia, e ali encheu de água, que eu mostrei até em outro vídeo, aí com tudo que encheu de água, Aí eu fiz o que? Eu cheguei, entupi com terra, entupi com terra, com barro, do mesmo barro daqui, olha, daqui, do paredão, aí coloquei o barro ali, Aí fiz o serviço aqui rápido, antes de molhar o barro e escorrer para cá, para não atrapalhar, né? Aí com tudo que eu fiz ali, o esquema, aí quando deu tempo do salão secar, antes de chegar aqui, aí agora, eu vim dar uma olhada aqui, eu fiz esse serviço ontem, ontem é ontem, Aí, olha, olha o tanto de água que está, ali como está, dá para ver ali a minação, né? Ainda ali, aqui, aí, olha o tanto de água, Naquele dia tinha uns 5 litros de água, e hoje, deve ter uns 30 litros de água aqui, mais ou menos, pronto, aqui o esquema já está feito aqui, Que não seca mais, que é a minação, aqui, eu já posso até tirar a água, apagar as plantas daqui, porque aqui é muita água, né? Aí, nunca vai faltar água para os bichos aqui no refúgio dos mocosos, rapaz, que coisa boa, viu isso, né? Essa, essa foi topada, não estava mesmo, olha, está na minha mão, em relação ao cozinho, é fundo, olha, 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 é fundo, olha, 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 é fundo, É uma faixa de 30 para 35 litros de água aqui, e agora, pronto, está feito o serviço, olha, corre por aqui, olha, Por ali, vem por ali, olha, do paredão, escorre aqui, eu fiz o esqueminha por ali, aí, a água chega aqui e fica vedada, fica presa aqui, Ela só escapa pelas bordas por cima, contudo que ela chega aqui, olha, no local onde não tem o selante, aí, no ponto que não tem o selante, Aí, ela, ela passa, pronto, aí, também não prejudica o ciclo natural, ela vai continuar passando nos mesmos lugares que ela passa Lá embaixo, se ela tiver uma nascente em algum canto, ela vai continuar passando pelo mesmo lugar, e quem achar lá para baixo, já se beneficia também Olha só, a flor do chique-chique, assim como a do mandacaru, elas não se abrem durante a noite, elas começam a se abrir nesse horário, olha, De tardezinha, está vendo, já perto de escurecer, e quando é de manhãzinha, antes do sol nascer, elas se fecham, Eu achava que elas se abriam durante a noite, e se fechavam no horário que eu falei agora, mas, vendo agora, eu estou vendo que elas não se abrem durante a noite, elas se abrem antes, olha, tem mais duas, olha, coisa linda, rapaz, Já está escurecendo, a imagem, a câmera fica forçando aqui para focar, olha, bacana, hein, e se você nunca viu a linda flor do cacto chique-chique, está aí para você apreciar Negócio está pega, uma cachorra, achou de parar logo aqui, nessa louca, uma cachorra baba do mato, que a gente chama de cão-feral, nesse momento, a mamãe deles não estava, Por isso que eu não estava latindo, olha lá, os cachorrinhos, Vou pelo outro lado, para mostrar, que estão do lado de lá, é mais perto, Olha, Eita-se, vi isso, hein, Agora é, esperar eles crescerem, né, Para levar para a doação, Doar para o pessoal, Que eu não tenho coragem de fazer mal, essas criaturinhas, Olha só, bichinhos lindos, A mãe apareceu, e começou a latir, Ela é braba, 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 É tão braba, que quando ela pressenta que eu estou chegando, Ela sai, E fica de longe latindo, Brincando, Fazer o que, né, E olha o que eu descobri na louca, Logo acima, Acima de onde estavam os cachorros, Uma mãe mocó, Com seu filhote, A mãe sai, E deixa o filhote, Escondidinho aí, A mãe correu e deixou o filhote, Mas é a mãe do mocó que eu estou falando, É, mas a mãe dos cachorrinhos também, Mas o que aconteceu, Vocês só irão acreditar, Porque a câmera filmou, Vejam só, Até eu fiquei becha quando eu vi, Mesmo novinho, O cachorrinho acompanhou a mãe, E acabou entrando na bebida, O pior, Não era um só, Era dois, Mas apenas um caiu dentro, E ficou ali, Desesperado, Tentando sair, A sorte do cachorrinho, Que eu deixei a água baixar, Porque eu queria fazer uma limpeza, Que eu deixei a água baixar, 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 Mas o danadinho é tão danado que consegue sair E o outro pertinho não para de gritar E esses cachorrinhos estão aí, no refúgio dos Mocós, em uma loca de pedra desses morros O que eu devo fazer? Deixe um comentário, deixe aí a sua opinião O que eu posso afirmar é que os cães ferais, eles são uma ameaça para esse local E eu vou provar com uma imagem Veja o que vai acontecer com esse cangambá após ele sair daí Ele será atacado por um cão feral e por pouco não é capturado Talvez possa ter sido apenas a mãe protegendo os filhotes Mas de toda forma, ela é uma ameaça O adequado a fazer é não deixar que esses filhotes se tornem ferais E fiquem domesticados para que possa ser entregue para doação As pessoas que se interessarem Uma coisa eu garanto, se depender de mim, daqui a algumas semanas Esses filhotinhos terão uma nova casa Com o melhor conforto, é claro Nas matas, os cães ferais só destroem E não pertencem à fauna Conhecer para preservar, preservar para sempre ter Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E são com essas imagens que eu encerro mais um vídeo E eu lembro a vocês que não se esqueçam de deixar seu like Vocês que são novos por aqui Não se esqueçam de se inscreverem no canal Todos vocês deixem um comentário a respeito do vídeo E um grande abraço para todos vocês Do fundo do meu coração E um grande abraço para todos vocês